Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim trazer resenha do óleo, né, da linha Oil Reflections da Vela que é um óleozinho que eu já venho utilizando aí há um bom tempo, né, e hoje nós vamos discutir um pouquinho a respeito do produto em si, da sua composição e dos resultados que eu venho obtendo utilizando no meu tipo de cabelo. O meu óleo vem aqui nessa embalagem de 100ml, mas tem também embalagem pequena de 30ml eu acho que não vale a pena investir na embalagem de 30ml porque geralmente, né, o preço normal dela tá no preço que esse aqui fica quando entra em promoção então acho que vale mais a pena, né, esperar alguma promoção boa aí pra comprar esse óleo que foi como eu adquiri o meu eu comprei na loja Beleza na Web pelo Mercado Livre em uma promoção que teve aí, né, da Visa juntamente com o Mercado Livre que tava dando 40% de desconto em alguns produtos. Não lembro se era 40% ou 40 reais e ele me custou então 78 reais, uma super barbada, realmente ficou num preço muito bom que geralmente ele é comercializado em torno de 150 reais. Ele é um óleo então voltado pra nutrição intensa dos nossos fios pode ser utilizado como óleo finalizador, como tratamento noturno, como pré-shampoo também e outras funções, né, pra fornecer proteção térmica também aos nossos cabelos antes do secador e antes da chapinha. E pra isso ele conta na sua composição com óleo de abacate que é um óleo maravilhoso pra quem tem cabelo quimicamente tratado, óleo de macadâmia e óleo de coco então são três super óleos que tem propriedade de nutrir profundamente os nossos cabelos sem deixar os nossos fios pesados é liberado pra técnica de low pull, tá? Tem dois silicones aqui na composição dele que é o Ciclopenta Siloxane e o Dimeticonol, que são os silicones que necessitam, né, da utilização de um shampoo com surfactante pra serem removidos dos fios. Ele é um óleo bem fluido, bem leve, mas ainda assim ele tem uma certa viscosidade acho que vai muito bem em cabelos mais grossos e realmente extremamente ressecado pra quem tem o Dark Oil, apesar dele ser assim mais denso, ele é bem mais fluido do que o Dark Oil da Sebastian que tem uma textura bem mais concentrada e bem mais glicerinada tem um cheirinho agradável, muitas pessoas falam super bem desse cheiro eu vi que algumas pessoas falaram que também tem cheiro de álcool e realmente tem um cheirinho de álcool mesmo porque tem álcool na composição dele, mas eu imaginei que fosse um cheiro mais por causa da fragrância realmente do produto pra mim é um cheiro suave, ele fica bem suave depois que tu aplica no cabelo, realmente fica quase imperceptível eu pelo menos não sinto, não sei se é a minha rinite, mas pra mim é bem tranquilo e como eu falei pra vocês, é um óleo que pode ser utilizado, né, em várias funções eu já utilizei ele pra tratamento noturno, que é como recomenda o Lotufo, que é o embaixador da vela e como eu já trouxe pra vocês a aplicação com Dark Oil da Sebastian, foi a primeira vez que eu utilizei ele foi fazendo tratamento noturno nos meus fios e eu não gostei do resultado utilizei duas vezes e achei que foi produto jogado fora porque realmente não chegou nem perto do resultado que o Dark Oil da Sebastian trazia, né, traz pros meus cabelos a forma que eu mais gosto de utilizar esse óleo é realmente pra finalizar os fios antes da escova ele fica simplesmente perfeito nos nossos cabelos faz com que a escova deslize muito bem nos fios e deixa o cabelo extremamente brilhoso gosto de utilizar também depois que eu termino a minha escova, né, nas pontas do cabelo ou quando o meu cabelo tá bem mais ressecado hoje, por exemplo, o meu cabelo amanheceu bastante ressecado aqui nessa parte da frente e eu apliquei dois pumps e meio e foi suficiente pra tirar aquele aspecto ressecado dos fios deixa realmente o cabelo com aspecto nutrido, controla o frizz e doa bastante brilho aos cabelos e tira meio que imediatamente aquele aspecto mais ressecado do cabelo embora ele tenha essa ação assim meio que imediata de disfarçar o ressecamento dos fios eu ainda sinto que o Dark Oil da Sebastian, né, deixa eu pegar ele aqui que é o meu preferido da vida eu sinto que esse aqui ele age de forma mais imediata ainda ele é mais embelezador e mesmo ele sendo mais denso o meu cabelo absorve bem mais rapidamente, bem mais facilmente tanto que o Oil Reflections da Vela é um óleo que eu não posso ficar reaplicando ao longo do dia porque ele pesa o meu cabelo com bastante facilidade é um óleo que eu consigo aplicar no início do dia, no máximo, na metade do dia e deu, tá, porque se eu aplicar de noite também o meu cabelo vai ficar com aspecto mais oleoso diferentemente do Dark Oil da Sebastian, que mesmo sendo um óleo proibido, né, tem petrolatos aqui na composição dele é um óleo que eu consigo utilizar mais continuamente, mais frequentemente ao longo do dia sem deixar o meu cabelo pesado, sinto que o meu cabelo consegue absorver melhor e ele realmente dá uma impressão de cabelo mais bem tratado provavelmente essa impressão imediata de cabelo mais bem tratado possa ser em virtude do petrolato mas a longo prazo também sinto que ele deixa o meu cabelo com aspecto mais nutrido do que o Oil Reflections da Vela enfim, os dois são óleos excelentes, eu super recomendo obviamente não seria um óleo, né, o Oil Reflection que eu pagaria 150 reais esse valor eu prefiro mil vezes investir em um tratamento mas isso vai de cada pessoa acho que se tu encontrar aí uma promoção vale super a pena, gente 78 reais é um preço muito bom porque ele realmente traz um excelente resultado aos nossos cabelos de nutrição, de maciez, de sedosidade, de controle de frizz e brilho e tenho certeza que quem tem cabelos extremamente ressecados com certeza vai se apaixonar e se fosse pra escolher um dos dois, né, os dois eu comprei em promoção os dois eu comprei na Beleza na Web pelo Mercado Livre o Dark Oil da Sebastian acho que eu paguei 90 reais e é um preço que eu acho que vale super a pena sim porque ele rende bastante também, traz um resultado excelente de tratamento aos nossos cabelos o único problema é que ele é proibido aí pra técnica de low pool mas se você faz utilização de shampoo com sulfato não é um empecilho, com certeza dá pra utilizar tranquilamente esse aqui eu paguei um pouco mais barato, né, o Oil Reflection acho que vale super a pena sim, acho que até 90 reais é um preço que vale a pena porque ele rende bastante, ele com certeza traz um excelente resultado de tratamento pelo menos no meu cabelo eu venho sentindo isso nada que se compare pra mim com o Dark Oil da Sebastian mas ainda assim um excelente investimento e é isso aí, né gente, esse é o vídeo de hoje esse aqui é o produtinho da resenha de hoje espero que tenha ficado tudo claro qualquer dúvida com certeza podem botar perguntas aqui nos comentários e fala pra mim qual dos dois tu prefere qual tu sente que traz o melhor resultado aí pros teus cabelos no meu cabelo com certeza Dark Oil da Sebastian mas o Oil Reflection também é um excelente tratamento aí pros fios e se tu gostou do vídeo, né, não esquece de sair se antes avaliada só aquele zóio e amaroso que você ajuda demais a divulgar ajuda demais no crescimento do canal super beijo e até a próxima Tchau, tchau